Senhoras e senhores, estamos aqui, mais uma vez, mais um replay, mais uma oportunidade de aprender um pouquinho mais de Warcraft 3 e desta vez, desta vez, quem mandou um replay pra eu analisar foi o grande Japapito. Ele, durante o final de semana, veio todo feliz falando, cara, ganhei dos Divine, ganhei do top 3 do US East, ganhei um dos melhores jogadores do Warcraft 3, da Battle.net. E ele pediu pra eu analisar esse replay, pra eu dar uma olhadinha, e eu acho que com certeza vai ser uma oportunidade incrível da gente aprender. E vamos lá, pra Swamped Temple, não é um dos mapas mais comuns em campeonatos, mas ele tá na ladder normal. Nessa matchup, Undead contra o Mano, lembrando que a matchup agora tá bem diferente, mas bem diferente mesmo, das últimas atualizações. O jogo mudou e mudou bastante. Vamos ver como é que os dois vão fazer. Altar, Ziggurat, não vai ser uma abertura começando com o Crips Defender. Ele quer acelerar a saída do herói e da parte do Japa. É a build padrão, padrão mesmo dos humanos e o Japa sempre começa desta forma aqui. Matchup, o Mano contra Undead, ele pode tentar trazer Mountain King, pode tentar trazer também Archmage, mas tô curioso pra saber qual que vai ser a opção aí. Ó, como eu comentei, aqui saindo um pouquinho mais tarde, vai ser mais tarde aí o Graveyard. E vai ser, ele poderia ter pensado em fazer, sei lá, Dreadlord, mas acho que não vai ser no caso. Vai ser Death Knight, abertura bem padrão e daqui Mountain King. O Japa gosta muito de jogar com Mountain King. E tenho certeza que pode dar um bom trabalho, principalmente se ele estiver desconfiando que não vai ter Crips Defender já desde o começo. Ele faz um trabalho de limpeza muito grande quando o adversário só vem com gols. Mas no começo de jogo ele não tem tanta mana e alguns itens podem ajudar ele nesse trabalho aqui no começo da partida. Divine já fez um scout pra saber o que o adversário tá fazendo, é bem comum. O Japa não fez o mesmo pra cá. Então ele não tem noção do que o adversário tá trazendo. Ó, tá aí, já saiu do Storm Bolt, leva, ganha um pouquinho de XP, 25 pontos de experiência pra começar bem, pra começar mostrando respeito. E o Divine lá do outro lado, sai com alguns esqueletinhos, vai fazer o campo fraco sem trazer nada por aqui. Graveyard saindo um pouquinho mais tarde, uma build um pouquinho atípica desse lado. E eu acho que a grande razão do Divine não ir dar harass do Japa desde o começo da partida é justamente porque ele puxou Mountain King. Com Mountain King na jogada, vai ser bem arriscado o Death Knight querer aparecer lá do outro lado, porque ele pode tomar um Storm Bolt, pode tomar um Surround, vai perder o teleporte, não vai ser numa situação muito boa. Começa do partida. No entanto, ele tá vindo fazer o campo e eu acho que ele vai querer expandir desde o começo. O Crystal Ball não costuma ser um item muito bom pra mapas pequenos de 2x2, mas pelo menos ele vai ter noção, ó, ele já utilizou pra cá pra saber se o Divine tá pensando em fazer alguma expansão, mas ele vai chegar com o Death Knight na redondeza pra vistoriar e ele já encontra aqui a expansão. Talvez ele até venha pra tentar fazer uma pressão no começo do jogo, porque ainda não serve as torres, então ele tem um pouquinho mais de liberdade e as tropas tão um pouquinho zoadas nesse começo e ele pode usar aí alguns Death Coils, matar alguns peões pra prejudicar bastante o Japa aí nesse começo. Ó, tá aí, ó. Storm Bolt pra tentar dar o máximo de ano possível e quanto mais dano o Death Knight toma, pior que é pra ele porque ele não consegue recuperar a vida dele. Então ele acaba pressionando um pouco. Death Knight, level 2, tá fazendo um excelente estrago com os esqueletos, só que ele não tem mais o item que cria esses esqueletos. Então, ele só veio aqui fazer o máximo de estrago na economia, não vai parar. Desconfio que ele não vai parar a expansão, só se perder este peãozinho, eu acho que vai perder. Mas eu acho que mesmo assim, Japa, esperto, já tá puxando aí outros peões pra fazer o trabalho. Ele tem mana, não, 66, o próximo Storm Bolt é 75, só espantou. Fez um estrago legal aqui, mano. Eu acho que foram aí uns 5 peões que o Japa perdeu e tudo só com um Death Knight, mano. Ele ganhou um tempo bom, acabou de chegar o tier 2 aqui, House of the Dead, já pronto. E tá saindo gárgulas, não vai ser nem Crypt Fiends. Eu foquei bastante atenção lá e não consegui ver qual que era... Que ele tinha feito uma segunda cripta, então tá indo aí. Só full, full, full Crypt Fiends. Então, unidade aérea dos Undeads. Por enquanto, o Japa não tem condições de contra-atacar. Tá saindo o Blacksmith só agora e ele vai conseguir fazer os Rifleman. Mas nesse começo vai ser complicado. O Japa não vai ter condições de lidar contra essas gárgulas de cara. Ele tá chegando de volta pra fazer esse reconhecimento. Tá um pouquinho mais estruturado, acho que saiu a primeira Arcane Tower. Causando o máximo de dano possível. É capaz de conseguir matar esse Fiends perdidinho aqui. Não, não conseguiu. Entrou na rede da Arcane Tower, perdeu um pouquinho de mana. Mas tá saindo aí, ó. O Japa já tem a noção, já viu que as gárgulas estão começando a aparecer. Tentativa de Surround. Conseguiu! Belo Surround! E não tem teleporte. O único que ele vai ter aqui é o Staff of Teleportation. Será que vai dar tempo? Não, não conseguiu dar tempo. Ainda tava na recarga. O Storm Bolt do Mountain King. Mas fez uma bela jogada. Conseguiu mandar o Death Knight pra longe. E agora vai perder boa parte da utilidade nessa estratégia. Jogou Storm Bolt na gárgula, só que nenhuma unidade aqui consegue atacar unidades aéreas. E não tá saindo nenhum segundo herói. Vai focar full, full nesse Death Knight, nesse começo por aqui. Enquanto isso, tem o Mountain King level 3 aqui, level 2. Divine tá um pouquinho atrás na XP. Por conta que o Jappa fez a expansão, ele não vai puxar nenhuma Tier 2, pelo menos por enquanto. Conforme o Gold for entrando, cada vez mais ele vai conseguir fazer essa Tier 2, puxar, adaptar a estratégia. Mas por enquanto ele viu que o adversário tava fazendo, o Divine tava trazendo várias gárgulas. E a ideia é focar só nos Rifflements pra tentar contra-atacar. E perde um pouquinho do valor do Mountain King nessa estratégia. Porque ele é uma excelente, excelente unidade, um herói terrestre. Mas quando chegam unidades aéreas, ele perde muito do valor. Ele só vai tretar, principalmente com o Death Knight. A treta vai ser entre os dois aqui, ó. Inclusive Storm Bolt direto, direto. Mais uma treta de vídeo Surround, quase. Bloqueando, vai conseguir matar. Belo trabalho. Mesmo se o Surround consegue finalizar o herói adversário. Conseguiu levar uma gárgula e agora é situação de pressão bem forte. É, forçou a compra na taverna. E agora perdeu muito gold com isso daqui. Sem falar que Death Knight tá atrás, tá bem atrás desse XP. Beirando o 3,5. Acho que vai conseguir pegar o level 4 agora nesse campo. Com expansão. Mesmo com o começo do jogo em que o Divine conseguiu punir muito os peões. Ele não conseguiu se manter nessa pressão. E agora o jogo tá bem encaminhado numa situação de vantagem, vantagem para o Japa. Tá aí, level 4. Um item legalzinho pra facilitar as trocas entre ele e o Death Knight. Como eu comentei, por enquanto a briga vai ser aérea. Full aérea. De um lado. E do outro vamos ter vários rifle wins. Mas pelo visto o Japa tá apostando no tier 2. Se ele quiser fazer um contra-ataque aéreo. Aéreo contra aéreo. Ele vai precisar do tier 2. Porque os workshops só liberam a partir do tier 2. E é onde que eles conseguem fazer os fly machine. Os girocópteros. Pelo tamanho do exército, mano. Vai ter muita gárgula aqui. Só com alguns, rifleman não vai ser suficiente pra... Pra aguentar todo esse dano. Olha só, mais uma movimentação. Death Knight continua sem teleporte. Olha a tentativa de bloco aqui por baixo. As gárgula vão direto pra matar as unidades que fazem um ataque anti-aéreo. Japa mais uma vez. Vai ter mais mana pra um Storm Boat. Sacrifica vida, inclusive. Level 4. Ele está com um Holy Hour. E ele pegou o pacto que... Sacrifica uma unidade aliada. E ganha vida com isso. E olha só. Divine vai conseguir matar esse Fútima. Agora, a grande preocupação do Japa é justamente isso. Ele precisou fazer o tier 2. Está indo direto pro tier 3. E está fazendo um workshop pra fazer o contra-ataque aéreo. Mais algumas Couch Towers saindo por aqui. E é o trabalho chato de ficar rondando a base do adversário. Matar os peões. Ganhar XP. Cortar a principal fonte de renda que ele tem por enquanto. E olha só quem chegou aqui. Storm Boat. Batida na cabeça. Opa! Olha só. Este Fútima fazendo o trabalho. E gostei muito dessa adaptação do Divine, mano. Ele percebeu que a treta era entre os dois. Entre o Mountain King e o Death Knight. E o Mountain King vai ir direto contra ele. E ele já identificou isso. Sacou a estratégia do Japa. E falou. Cara, eu não vou pegar a Aura nível 2. Eu vou trocar dessa vez. E vou pegar o Pacto pra eu ter sempre vida. E o Mountain King perder o valor dele nas próximas brigas. Olha só. Eu perdi isso daqui. E o Divine tá fazendo a expansão. Nenhum segundo herói. Pelo menos por enquanto. Mais o Gargola saindo por aqui. Ele está no House of Dead. E dois Upgrades. Full. Quase Full Upgrade aqui. Upgrade de dano, né? Do outro lado, o Japa. Agora começa a perder um pouquinho do tempo dele. Death Knight tá bem na frente em XP. Esse cerco que ele fez contra a base do Japa prejudicou bastante. Vai pegar o nível 5. Agora eu tô muito curioso pra saber qual que é a magia que ele vai pegar. Provavelmente é um Death Coil. Death Coil é nível 3. Não tem muito sentido ir pra outra magia. A menos que ele pegue o Pacto nível 2. Mas isso não dá pra saber direto por aqui. O jogo comprou. O Scroll de proteção. E agora a briga tá muito na vantagem pra ele. Todas as Gargolas ganharam um bônus bem grande de armadura. E agora ele vai continuar a fazer essa pressão direto, direto, direto lá. Perceba quanto dano é diminuído por aqui. E o Death Knight, ali no fundo, vai curando as unidades enquanto ele tenta lidar contra as torres. Mas tem várias torres por aqui. Já perde uma gárgola. E tá chegando Blood Mage pra fazer a transferência de mana. Consegue já jogar Storm Bolt mais uma vez por ali. É o segundo herói pra fazer essa reserva de mana pro Mountain King. E agora ele vai ir sem dó, sem piedade. Vai jogar Storm Bolt como se não houvesse amanhã. Vamos ver se não, não tem ainda o teleporte, mas ele tem uma poção de invulnerabilidade. Equilibrado entre os dois. A gente viu poucas unidades morrendo de exército entre eles. Opa, Seed, Seed, Seed. As famosas tanques de guerra. Estão chegando aí. Eu não percebi se tem um upgrade pra lidar contra unidade aérea. Mas a gente vai perceber a partir da próxima briga. Mais um workshop sendo feito. E é um controle constante. Agora, Dark Ranger com Silence. Eu aposto que é Silence aqui. Não tem outro motivo pra puxar uma Dark Ranger. E tentar negar esses... Esses Storm Bolt do Mountain King. Teve que sacrificar aí uma farm. Porque tava no meio do caminho. E os dois vão começar a fazer a movimentação pelo mapa. Como tá a level 5. Se afasta um pouquinho. Pra pelo menos dar um pouquinho mais de expira pra Dark Ranger. Mas, Jappa já vai vistoriando. Já vai dando aquela sondada. Ele continuou com a Crystal Ball. Eu achei que ele pudesse vender com o decorrer do tempo. Duas Ivory Towers daqui. Constrói uma torre rapidamente. Então, ele pode já estar pensando em fazer algum Tower Rush. Contra a base adversária. E ele viu... Eu só queria dar uma olhadinha aqui. O Jappa chegou por aqui. Ele tava mais ou menos aqui. Eu não sei se ele viu que tinha a base. Ou talvez ele tá esperando chegar mais alguns tanques. Os tanques fazem um... Dizimam. Dizimam estruturas. Então, eu acho que ele tá esperando chegar. Porque se ele chegar com 3 tanques. É bem capaz de ele levar... Esta... Esta Gold Mine rapidinho, velho. Num instante ele já faz essa destruição. Nossa, ele já deu o Upgrade. Nossa, no tempo certo. Vai chegar... Vai... Arrebentar com essas construções. E tá lá do outro lado o Divine. Olha aí, ó. Como eu comentei. Rápido, rápido. Ele já destrói a Necropolis. Já vende. Nossa, o Divine já reconheceu que aqui vai dar ruim. Já converte as construções dele. É como se fosse um método de venda aí dos Undeads. Pra... Pra ganhar o máximo de Gold possível. Ele inclusive tá com 2... Não, não. O Jappa tá com 2 mil. O Divine tá com 1.200. Se você olhar aqui na parte de cima, você vai ver qual é... Quais são os recursos de um dos outros. E... Paladino como terceiro herói. Só que agora, quem tá chegando é o Divine. Por aqui. Já deixou as duas Scout Towers. Vai ser um bom método de verificar se o Divine vai fazer... Mais uma expansão. Se vai correr direto. Mas lembrando que ainda tem este outro campo que tá lá do outro lado. Divine deu uma passeada dentro da base do Jappa. Viu que tem muitas torres. E essas torres aqui... São cruciais contra as Gárgolas. Elas dão muito dano. Você já percebeu que o Divine perdeu uma delas quando... Ele resolveu fazer uma movimentação contra a base do Jappa. Jappa cortando um Fultimo do Exército. Dois Fultimos do Exército. Acho que ele não quer entregar XP para o adversário agora. E como os Fultimos não conseguem atacar contra as Gárgolas, eles são meio que inúteis. As únicas unidades vão ser os heróis que eles vão conseguir atacar. Então antes, negar do que fazer isso daqui. Terceiro herói. É bem incomum um Undead pegar um Panda. E não sei se o Panda vai ter muita eficiência contra essas Seeds. Já chega por aqui, Jappa. Full tanque de guerra contra eles. E olha só, o upgrade já desenvolvido vai conseguir causar um bom dano contra as Gárgolas. E a Mega vai continuando. Qual está sendo o foco? Divine vai contra os atiradores do Exército do Jappa. Silence. Por aqui vai negando um pouquinho de tempo. Negando um pouquinho da eficiência desse Blood Mage. Enquanto isso, olha os tanques já evaporando com a Cidadela Negra. Sugamana, batido no chão. Calma com um bom dano. Agora a gente tem alguns Cupid Fiends por aqui. Dark Range vai apanhando bastante. Uh, consegue curar no momento certo. E os tanques fazem um trabalho aí pra causar um pouquinho de dano na tropa aérea do Divine. Troca vai acontecendo. Todas as Gárgolas estão correndo atrás do Blood Mage. Ele tem que se distanciar por enquanto. E primeiro o tanque já cai nessa investida. Tá uma situação complicada. Perde um herói agora o Jappa. Vai perder o Blood Mage também. Putz, agora a situação complicou bastante. Ele perdeu os dois heróis. E mesmo assim, os tanques, eles conseguem fazer esse trabalho contra unidades aéreas. Mas eles não dão tanto dano assim. Você percebe que todas as Gárgolas estão bem abatidas. Ou estão um pouquinho acima aí da metade da vida. Mas não é suficiente pra matar. Nossa, Jappa investiu agora todo o dinheiro pra ele ressuscitar os dois heróis. Ele tem bastante Gold. Tem bastante Gold. Tem que colocar o exército na mesa. Porque ele sabe que o Divine não tem a expansão. E tá quase acabando o Gold dele. Inclusive, o Divine tá jogando com 68 de comida. E o Jappa agora tá com 62. Jappa sabe que ele tava... Sabe que o adversário tava rondando por aqui. Grifos agora. Tá rolando uma adaptação. Pra tentar lidar com... Ele percebeu que só tanques não vai ser o suficiente. Apesar de que os tanques forçaram muitos recursos pra fazer a reconstrução aqui da Cidadela Negra. Mais uma vez, os Undeads mostrando que eles podem ignorar muitos fatores da briga e ir direto nos heróis. Porque aqui o herói realmente faz diferença. O jogo tá centrado nesse Mountain King. Ainda tá level 4. 4,5. Perdeu bastante do tempo de XP agora. Death Knight level 5. Dark Ranger level 3. E Panda level 2. Vai pegar o level 3 agora. Rift of Fire level 2. Vai fazer um estrago bem poderoso. Opa! Momento certo. Consegue negar. Aí a expansão do Divine. Ganha mais um tempo. Principalmente porque agora... Já ouviu, né? Já deu pra ouvir. A Gold Mine do Japa já caiu. Mas ele ainda tem a expansão rodando. E a do Divine tá ali. Prestes, prestes, prestes a cair. E agora o jogo é controlar essa Gold Mine. Não deixar o adversário se expandir. Lembrando que ainda tem do outro lado. Mas... Você leva um bom tempo pra cruzar esses dois lados aqui. Vários e vários Griffons aparecendo agora no jogo. Vários Militia também já caminhando. Qual vai ser tua estratégia já, rapaz? Você vai querer brincar ao redor de outra expansão? Cortes Divine. Tentando... Fazer um pouquinho do campo. Faz o campo hard por aqui. Qual vai ser o item? Uh... Isso daqui é muito bom. É o equivalente à aura... Dos... A aura do Taurin Chiften. Aumenta a velocidade de ataque de todas as unidades que estão ao redor. E dá velocidade de movimento também. Sacrificando algumas unidades pra curar por aqui. Novo item do... Dos Undeads. Fazendo um pouquinho de efeito. Só que o Panda vai ter que tomar cuidado. A próxima briga... O Mountain King pode chegar sem dó, sem piedade contra ele. O Japa vai controlando a segunda expansão. Ele tem teleporte pra... Tem. Ele tem teleporte pra... Pra se movimentar. Pra se movimentar. Já chega por aqui. A Colite. Não gasta nada. E agora pode ser a briga final. Ou pelo menos... Ameaça ser. Opa! Já saindo também ali do outro lado a Gold Mine. Vai tentar ganhar tempo. Enquanto a base se levanta por aqui. Mas algumas torres já estão terminando de se levantar. E o Storm Bolt já vai direto contra o Death Knight. Ainda tem uma boa tropa aérea aqui de Gárgulas. Mas Death Knight... Toma cuidado, meu amigo. Se não é mortal... Opa! Acabou forçando a imortalidade. A poção de vulnerabilidade por aqui. Só que tomou o Surround. Panda. Vai apanhando cada vez mais. Não tem como curar ele. E acaba finalizando. Boa movimentação. E agora o Japa tá em uma boa vantagem. Pelo menos vantagem de herói. Paladino tenta se salvar por ali. Death Knight só tem o Teleport pra sair. Consegue eliminar o Paladino ali do outro lado. Ele tá beirando, beirando o level 6. Talvez ele queira... Talvez ele queira chegar nesse level 6 logo, logo. Eu acho que ele não vai conseguir utilizar o Ultimate dele. Porque tem poucos corpos por aqui. Mas ele já vai forçando a briga. Divine. Consegue eliminar. Ah, não entendi a sua movimentação aqui não, hein. O que ele tava fazendo pro Death Knight simplesmente tá à toa. Agora entregou uma vantagem desgraçada pro Japa. Tá vendendo vários, vários iguratos. Ele precisa forçar agora esses recursos. Tá tentando ressuscitar primeiro o Panda. E o Death Knight já tá no jogo. Ele teve que comprar a ressurreição por aqui. O Japa agora tá na vantagem extrema de recursos. Quanto que tem por aqui. Ainda tem 1500. O Japa ainda não sabe. Talvez ele desconfie que o adversário tá com esta expansão. Sim, sim. O Japa já mandou durante a live. Se você matar o Panda, você vai tirar o item. Mas agora o item tá com o Death Knight. Vamos ver como é que vai ser a movimentação. Mais uma vez, Death Knight parado aqui no meio dessa base. Agora as gárgulas vão apanhando e apanhando cada vez mais. Os Undeads não tão conseguindo lidar contra esses Seeds que estão por aqui. Ó, conseguem fazer um dano desgraçado contra essas gárgulas. As gárgulas foram totalmente dizimadas por aqui. Agora sim, o Mountain King tá ganhando muita XP. Essas movimentações estão muito estranhas agora pro Divine. Toma Storm Bolt. Tem poucas unidades pra fazer o follow-up, mas ele tem muita mana. Não quer forçar, não quer forçar. Sabe que tá na vantagem. E tem várias torres. O Japa gosta de lotar de torres aqui pra complicar qualquer movimentação que o adversário faça. O exército dele tá maior. 64 de comida contra 41. O exército dele tá realmente maior. Esses Slaughterhouse. Duas Slaughterhouse por aqui. Não sei o que o Divine pode trazer no jogo. Talvez sejam catapultas. Não tenho certeza. Eu acho que é o único sentido de você trazer duas Slaughterhouse. Você não tem mais tanto recurso que nem antes. Só tá ali. A expansão. E o Japa já vai correr atrás dessa expansão. Nossa, foi... Esse tá sendo um jogo onde é que os dois jogadores estão com picos muito grandes. Não tão grandes assim de vantagem, mas estão com bons momentos durante a partida. Tá flutuando entre os dois. Olha só o Seed. Vão chegar direto, direto pra base. Pra Goldmine. Não querem nem saber. E agora o Divine vai tentando forçar por aqui. Stormbolt direto contra o Death Knight. Mais uma vez. Batido no chão. Suga toda a mana possível do Death Knight. Enquanto tá ali. Goldmine caindo. 300 pontos no meio. Vai conseguir eliminar a Dark Ranger. Nossa, pegou o level 5 aí nos últimos segundos. Mas não vai ser suficiente. Quase, quase, quase caindo por aqui. E o Japa vai correndo agora contra o Exército do Divine. Batido no chão. Pra amortecer o dano dos adversários. Cada um vai fazendo foco um contra o outro. Mas a briga... Nossa, esse Mountain King tá fazendo muita diferença. Ele ainda tem dois itens de cura aqui, mano. Ele tem como sugar a mana. A briga tá muito na vantagem. Em questão de herói, olha esses heróis do Japa. Ele tá poderosíssimo. Ele tem mana, ele tem vida, tem recurso. Tá na frente. Tem ainda um exército pra dar suporte. E agora o Divine tá perdendo cada vez mais vida. Acaba forçando uma poção de vulnerabilidade. Vai perder o Panda. E a situação agora vai complicar, complicar bastante. Ele tem o Paladina ali no meio pra ajudar. Nossa senhora, meu amigo. Sabia que a situação ia estar complicada. Olha aqui. Perdeu todos os heróis. Foi uma excelente partida do Japa. Teve alguns momentos em que a situação ficou crítica. Lembra daquele ataque aqui, mano? Que ele não conseguiu levar por aqui. Era um momento bem perigoso. E que ele conseguiu gerenciar, pelo menos. Ele jogou seguro. Colocou várias e várias torres na base. É uma tradição aí dele que eu já percebi que é o estilo de gameplay fazer várias torres pra defender. E ele gosta de fazer várias expansões. Ele tentou... O Japa tentou dominar o mapa inteiro. O adversário tentou fazer uma expansão por aqui. Colocou algumas torres. Não deu certo. Veio fazer essa expansão por aqui. Ele já começou fazendo essa expansão. E não deixou o adversário controlar em nada. Foi uma belíssima, belíssima partida dele. Quero ver agora a telinha final. Tá aí. Unidades. Ele estava na frente. Ele produziu menos que o Divine. Porque aqui foram muitas mais gárgulas. E o próprio Divine conseguiu matar mais unidades. Esse daqui tem muitos peões envolvidos. Mas o Japa se destacou aqui. O quanto que ele pressionou contra o adversário. Ele trouxe muitas CG Tanks. E fez o jogo girar ao redor disso aí. Em Heróis ele ficou um pouquinho atrás. O Divine não conseguiu aproveitar do level 6 desse Death Knight. E apesar disso... Você pode perceber o quanto... E isso é uma coisa legal de pensar. O Divine percebeu que boa parte da estratégia do Japa ia estar ao redor do Mountain King. O Japa queria colocar esse Mountain King no meio de todo mundo. Bater martelo em tudo que ele conseguia. O Divine falou. Beleza. Eu não vou fazer a briga terrestre. Eu vou fazer a briga aérea. Aí o Japa falou. Beleza. Eu vou trazer tanques. Vamos ver se você vai conseguir levar com esse Death Knight. E fazer a frente contra o amigo. E não deu certo a princípio. Porque ele não conseguiu lidar contra todas as gárgulas. Aí ele adaptou. Ele trouxe a sua versão. A outra versão ali. Trouxe alguns grifos. Trouxe uns heróis para complementar o resto da estratégia. E os dois foram se adaptando aí durante a partida. Foi muito legal de ver. E isso daqui é o grande diferencial do Japa. Ele conseguiu sugar muita madeira. E muito ouro desse mapa. Foi o que... Que deixou ele numa posição... Depois que ele conseguiu se estabelecer. Estabelecer ali a segunda expansão. Ele conseguiu sair para o mapa. E abusar desses recursos que ele tinha. Fez um monte de tanque. E tentou pressionar o jogo por conta disso. Belíssimo jogo. Venceu contra o Divine. Top 3. Lembrando. Top 3 da Battle.net. Do US East. E uma excelente partida por ele. Confesso que agora que estou aprendendo um pouquinho mais de humano. E assistir os replays dele ajudam bastante, bastante para aprender isso. Espero que vocês tenham gostado meus amigos. Até o próximo vídeo aqui no canal. Um abraço para o Japa. E brigadão por mandar esse replay para a gente. Até a próxima.